Danoninho apresenta, brincar é coisa séria. O banho pode esperar cinco minutinhos. Seus filhos estão fazendo algo sério agora. Brincando. Porque é brincando que o seu filho aprende. Me dá, me dá, me dá Mais um tempinho pra gente brincar Pra neninho brincar, os nossos fatos vão ter Brincar pra valer, é muito bom pra aprender Me dá, me dá, me dá Mais um tempinho pra gente brincar Pra neninho brincar, os nossos fatos vão ter Você precisa saber, brincar é bom pra aprender Danoninho, da infância pra toda a vida Danoninho é da Danone